De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 31 minutos. E nesse bloco agora eu quero fazer uma pergunta para a Mariana Rocha. Mariana, você já ficou alguma vez viajando aí pelo interior do estado sem o sinal no seu celular? Ah sim, várias vezes, né? Quando a gente vai... Às vezes o pessoal até aqui na redação reclama, pô, tô tentando falar contigo e tal. A gente viaja para fazer matérias aí pelo interior. Normalmente o sinal de telefonia e internet é bem ruim, viu Juliano? Pois é, e a má qualidade dos serviços de internet e telefonia em municípios do interior do Amazonas foi objeto de discussão entre especialistas em telecomunicações. No debate, entidades públicas e privadas apresentaram possíveis soluções para contornar aí esse impasse. A ineficiência da conectividade em regiões afastadas de Manaus não é novidade. Em muitos locais, o sinal de internet ou de telefonia sequer existem. E esses são fatores que limitam o desenvolvimento e impedem o crescimento em municípios do interior. O grande desafio é levar a conectividade digital às comunidades ribeirinhas. E isso tem uma relevância enorme. Pelo fato dessas comunidades terem dificuldade de acesso à comunicação para turismo, por exemplo, que é uma das atividades que tem tido hoje um grande desenvolvimento, mas a comunicação é um gargalo. Especialistas em telecomunicações apresentaram um panorama da realidade amazonense e possíveis soluções que podem ser aplicadas na região norte. Existem outros caminhos, como por exemplo o satélite. O problema do satélite é que as bandas que disponibilizam para a gente, que é a banda KA e a banda KU, elas sofrem muito interferências atmosféricas. E como vocês sabem, aqui na região amazônica chove muito e o clima é muito pesado. Encontraram a forma de levar a conectividade para municípios mais afastados. Só dessa maneira que é possível, por exemplo, promover o turismo em comunidades no interior do Amazonas. Hoje, operadoras de telefonia não conseguem enviar um sinal forte em função da alta umidade relativa do ar da Amazônia. A tecnologia 5G é uma das apostas para mudar a realidade da região. A região amazônica tem as suas particularidades por causa da distância e por causa de deficiência, inclusive de outras infraestruturas, como a falta de energia em algumas regiões. Mas isso tudo está sendo mapeado e projetos estão sendo propostos para poder sanar essas deficiências que foram identificadas. Olha só, Juliano, os quatro vereadores de Coari que denunciaram o esquema do bolão do mensalinho no Ministério Público tiveram aí os seus mandatos cassados pela Câmara Municipal da cidade. Exatamente. Eles esperam aí há mais de 25 dias uma resposta da Justiça que tinha prazo aí de 20 dias para julgar a situação desse caso. Samuel Castro, do PSL, a Deva Cordovil, do PTB, a Democ Filho, do PSDC e também Everton Medeiros, do DEM, foram cassados pela quarta vez no mês passado porque estariam aí convencendo moradores da cidade a fazerem falsas acusações ao prefeito Adaiu Filho, do PP. E olha, os quatro aí, eles entraram com um recurso pedindo aí medida de urgência no fórum lá de Coari. Com conta da demora à defesa dos quatro vereadores, eles aí uma representação na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Isso contra o juiz Fábio Lopes Alfaia, viu, que é o responsável pelo caso, Juliano. O Ministério Público entrou com mais de 10 ações judiciais pedindo o afastamento do juiz aí desses processos envolvendo a gestão do prefeito de Coari, Adaiu Filho. Os promotores alegam que o magistrado é parcial e sempre favorável ao político. A gente vai continuar acompanhando essa situação porque em resposta aí a Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas informou que também recebeu expedientes do Ministério Público acerca do magistrado e que estes aí seguiram os trâmites regular. Até o momento as reclamações foram devidamente apuradas e não se tornaram objeto de processo administrativo. O Tribunal de Justiça afirma que o processo deve ser apreciado ainda esta semana e ele está com a tramitação adequada aí, segundo o Tejan. Que confusão, hein? Que confusão, hein, Mariana? É verdade. Olha só, com o diploma cassado em primeira instância, o vereador da Câmara Municipal de Manaus, Fred Mota, do PL, pode ter o recurso julgado hoje no Tribunal Regional Eleitoral. Se a sentença não for reformulada, Fred Mota perde o mandato e fica inelegível pelos próximos oito anos. O julgamento do colegiado do Tribunal Eleitoral começa às 11 horas da manhã. E olha só, e logo mais às 9h30 da manhã, as contas anuais do ex-governador Amazurino Mendes, referentes aí ao ano de 2018, serão apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Durante a sessão vai ser aí apresentado um índice remissivo sobre o processo do governador e depois vai ser apresentado o voto do relator, para então saber se o Tribunal recomenda ou não a aprovação das contas de Amazonino Mendes. Olha só, Juliano, logo após essas contas de Amazonino, vão ser apreciados também hoje 57 processos, viu, lá no Tribunal de Contas. O presidente Jair Bolsonaro disse em postagem publicada no Twitter neste domingo que o governo estuda a possibilidade de reduzir de 16% para 4% os impostos sobre importação de produtos de tecnologia da informação. Um exemplo disso são computadores e também aparelhos celulares. A declaração foi interpretada negativamente por defensores da Zona Franca de Manaus, que pode, é claro, ser afetada diretamente com a implementação dessa medida. Um dos maiores especialistas em Zona Franca, o ex-deputado Pauderney Avelino, criticou o trabalho do superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, na captação de novos investimentos para o polo industrial. Na avaliação de Pauderney, falta um esforço integrado da SUFRAMA para vender as vantagens comparativas do modelo aos investidores. Nós estamos muito tranquilos fazendo esse trabalho, sempre focando na parte positiva, chamando aqui para a SUFRAMA todas as entidades de classe, toda a sociedade, todo o nosso componente político, que é a nossa bancada municipal, estadual e federal. Temos buscado trabalhar em harmonia e em sintonia com as entidades de classe. Então, eu entendo que nós devemos unir esforço. Em vez de arengar, em vez de brigar, juntar esforço. Os nossos inimigos não devem estar dentro do Amazonas. Os nossos inimigos ou adversários, eles estão fora do Amazonas. Nós precisamos lutar, nós precisamos brigar. Pauderney e Menezes brigaram pelo comando da SUFRAMA desde o período de transição do governo Bolsonaro. O ex-deputado, foi o nome indicado pela bancada do Amazonas, chegou a gravar um vídeo com Bolsonaro, que acabou optando por Menezes, um ex-coronel do Exército. O superintendente também comentou a intenção do governo federal de reduzir de 16% para 4% a alíquota do imposto sobre importação de produtos de tecnologia da informação. A ideia é aumentar e estimular a competitividade, mas fere de morte indústrias instaladas em Manaus, como a Samsung e a Positivo. O superintendente, ele realmente postou no seu Twitter uma informação e ele colocou muito bem, é um estudo, é uma coisa que ele usa as redes sociais dele, da maneira que ele entende que é melhor para o país, mas é simplesmente um estudo. Sobre esse assunto, o superintendente da SUFRAMA disse que está tranquilo, diferente do deputado estadual Serafim Corrêa, que disse que ficou assustado com as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, Serafim afirmou que a redução do imposto vai quebrar as indústrias do ramo na Zona Franca de Manaus e também no Brasil. Chegou a comparar o governo atual com o antigo governo Collor. E olha só, o governador Wilson Lima criou um comitê de assuntos tributários estratégicos. A missão é defender a Zona Franca durante a tramitação do projeto de reforma tributária que está em análise no Congresso Nacional. O comitê também será responsável por ajudar na formulação de leis e também de políticas públicas que beneficiem o modelo Zona Franca. Tomara que dê certo, né Juliano? A gente continua acompanhando essa situação, inclusive também lá em Brasília. A gente tem a bancária do Amazonas que está sempre tentando trazer mais benefícios para o Amazonas. Esta semana o superintendente da própria Zona Franca vai estar em Brasília tentando trazer mais investimentos aqui para o nosso estado. É um modelo econômico que a gente precisa, que é responsável por milhares de empregos aqui na nossa região e a gente não pode ficar sem a Zona Franca, nem pensar, né? Não pode. Fora o plano Dubai que entrou também essa semana em discussão e acabou gerando uma série de polêmicas aí, né? É isso aí. A gente muda de assunto porque eu quero saber se você mandou sua foto para mim, para a gente te conhecer, eu e o Juliano aqui, saber quem é que está do outro lado da telinha. A gente vai mostrar aí os nossos telespectadores nessa terça-feira, né, Ju? É isso aí. Olha só, se você não mandou a foto, dá tempo de mandar ainda. Está aqui o nosso WhatsApp no seu vídeo, que é o 993276649. Manda logo. Tem foto já para a gente mostrar agora? Lá do São José, o Wellington e a Antônia, o Antônio, é isso? Mandaram para a gente. Obrigada, gente, pela companhia. Vocês acordando muito bem informados aí no São José, bairro da Zona Leste, a nossa grande Zona Leste aqui de Manaus. É isso aí. Um grande abraço a todo mundo de São José. Aí é do Amazonino Mendes, é isso? William. Aí é o William mandando para a gente. Olha a foto com o Juliano, hein? Que charme, hein? Bom dia, William. Obrigado pelo carinho. Agora a gente vai para a redenção. Ai, que fofa, que gostosura. É a Aninha aí no brinquedinho, sorrindo com a gente já de manhã cedo. Bom dia para você, Ana. Não tem conta para pagar, né? Não tem. Está feliz da vida. O pessoal do Jesus me deu, mandando foto para a gente também. Olha aí, o Walter e a... O Walter Dan e a Isis aí com a gente, né? Pai e filha, né? De pijaminha ainda. Acorda, Isis. Vamos curtir essa terça-feira. Bom dia, Isis. Tem mais fotos? Tem. Olha, tem mais. O Márcio do Educandos. Obrigada, querido bairro da Zona Sul de Manaus aí com a gente. Olha, foi na hora da pose, hein? Na hora da pose. Gostei, viu? Ele mandou a foto certa, parabéns. Arrasou. Parabéns, pessoal do Educandos. Vamos para o Lago Azul. Olha o pessoal na cama ainda, mas já assistindo a gente, né, Ju? E como a gente fica feliz. É a Grazi, a Emily e o Júnior, que estão aí na cama. Olha que chique esse lençol, né? Arrasou, adorei. Todo de setinha. É setinha isso daí? Eu não tenho nada de pano, mas eu acho que é setinha. Essa aqui é linda. Mas está bonito. Parabéns, gente. Que bacana, gente. Agora são 6 horas e 42 minutos. A gente quer que você continue mandando a sua foto para a gente te conhecer, saber quem é que está do outro lado aí da pelinha, tomando um cafezinho com a gente, né? É isso aí. Não sai daí que eu e Mariano Rocha voltamos já, já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.